Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre a minha história Primeiro, eu gostaria de compartilhar algo sobre a minha história Eu nasci com um cristão Eu nasci com uma família cristã 26 anos Eu sou 26 anos E esse é o meu idade também E com 7 anos, Deus começou o ministério da vida At the age of 7 years old, Deus começou o ministério da minha vida O ministério da louvor O ministério da louvor E durante toda a minha vida Durante toda a minha vida A minha maior alegria É estar na presença de Deus É louvar a Deus É prestar a louvor da Deus Com todo o coração Com oito anos At the age of 8 years Eu recebi uma profecia de Deus Eu recebi uma profecia de Deus Só que eu era muito novo Mas eu era muito jovem Para mim Quando a irmã chegou Para mim, ela falou assim Para mim, quando a irmã chegou Ela falou Ela falou Deus vai te enviar para os quatro cantos da terra E eu nem sabia o que era a terra Praticamente E eu falei Amém Ah, e ela falou assim E você vai viajar de avião 15 anos atrás Eu só vi avião no céu 15 anos atrás Eu só vi avião no céu Mas amém E passaram alguns anos Depois de alguns anos Eu continuei tocando na igreja Eu só vi A igreja Eu era da igreja Deus é amor Eu era da igreja Deus é amor Igreja da Kel Porque a Kel era também Eu era A igreja da igreja Eu era da igreja E assim, gente Quando Então eu continuei tocando na igreja Depois de isso Eu continuei tocando na igreja E Deus Ele Eu tinha uma vida Muito cômoda Eu ia para a igreja Eu passava o cartão E voltava pra casa Uma vida cômoda com Deus Só que eu acredito Que todos aqui já passaram Por um momento Que você pensa Por que que tudo acontece Com as outras pessoas E comigo fico nessa vida Normal E teve uma situação Que eu cheguei A blasfemar de Deus É muito pesado falar isso Mas foi o que aconteceu Porque eu estava Numa vida cômoda Porque eu estava Just living In a comfort life E eu questionei a Deus Eu falei E eu falei Se Deus existe realmente Se Deus existe realmente Deus vai falar comigo hoje Deus vai falar comigo hoje Porque até aí Porque até aí A irmã tinha falado comigo Quando eu tinha oito anos Porque até aquele momento A irmã da igreja Falou comigo E eu era de uma igreja Pentecostal Então eu via Muitas profecias Eu used to get many And see Listen to so many Professors E pra mim Não via nada E eu pensava Será que Deus existe mesmo? I was just thinking to myself Será que isso é verdade? May God really exist May God It's been true E na Deus é amor Todos os sábados Tinha vigília In this church That I used to go Every Saturday We had some video E eu falei Hoje eu vou pra vigília Then I just thought to myself That I'm going to this video E se Deus não falar comigo If God doesn't talk to me This night Tudo que eu vivi Foi perdido Everything that I had been living Was lost Foi um tempo perdido Was wasted Was lost And time E cheguei nessa vigília Then I was just getting To this video Passou uma hora da manhã After 1 a.m 2 horas 2 a.m 3 horas After 3 hours 4 horas 4 hours E nada And nothing has happened E eu pensei I was just thinking to myself I just wasted 18 years of my life É o momento que você pensa It's just that a moment That I was just thinking to myself Será que tudo vale a pena? Maybe it was valuable for me E eu falei amém And then I just said amen Eu vou embora E nunca mais volto pra igreja I'm just going home And I will never ever be here again Mas antes Eu falei Eu vou ao banheiro But before this I just Was thinking to myself I'm going to the toilet E no caminho do banheiro On the way to the toilet Triste Just sad Quando eu fui entrar no banheiro Eu senti um toque When I was just getting into the toilet Something taught me E essa pessoa Que eu nunca tinha visto na minha vida And this person That I had never seen In my life Sabe o abraço Que o Peter dá a gente? You know This Really good Hug That Peter gave us É um abraço Muito maior Foi um abraço So much better That time E essa pessoa Ela contou Desde quando Eu era Eu estava no ventre da minha mãe Que eu era escolhido de Deus And this person Said my history Since I was in my mom's belly Gente O que eu tenho pra falar pra vocês So guys What I would like to share É que Deus Ele está no controle de tudo Is that God is under control Of everything Se um dia você chegou a questionar Será que Deus existe? If someday You are just asking yourself May God exist? Será que Deus Olha pra mim? May God be looking at me? Por que que com as outras pessoas Acontecem e comigo não acontece? Why to everyone else God makes many things But not for me Deus ele tem promessas God has many problems E as promessas não olham They will not die Eu separei um versículo ontem Eu fui pego de surpresa Pelo Luquinhas I was just catching A surprise Na quinta-feira Eu fui tomar um café Com o pastor Peter I just had coffee Com o pastor Peter E ontem Eu estava em casa E ele me mandou uma mensagem Falando Pra eu dar o testemunho hoje E ontem Ele just texted me To give my testemunho This evening E gente Quando eu falo em promessas E gente E gente Quando eu falo em promessas Hoje está se cumprindo uma promessa na minha vida Hoje está se cumprindo uma promessa na minha vida Hoje está se cumprindo uma promessa na minha vida Eu viajei pelo Brasil depois I just traveled through the whole Brazil Tocando Playing Fui para outro país também I just went to other countries also Mas eu nunca tinha falado But I had never shared something about this When I got here I was People just say Oh, but you must be used to traveling But today a promessa is coming through When I was eight years old Because God just says That I would just take a word To the word And right now I'm right here Amém Amém Eu vou falar um pouquinho também Sobre o intercâmbio I'm also going to share something About the intercâmbio Eu decidi fazer o intercâmbio I just decided to do this Na verdade Deus Ele moveu Para que eu estivesse aqui hoje Actually God prepared everything For me to be here This evening Quando Eu estava num momento Bom na minha Na minha vida profissional Eu sou formado Administração no Brasil E eu precisava Dar um up Na minha carreira Só que Deus Ele sabe O que Ele faz Ainda mais Quando a gente Para de fazer As coisas do nosso jeito Especialmente Quando a gente Deixamos a fazer As coisas do nosso jeito E entrega A nossa vida a Deus E just Give our life To Him É muito fácil A gente Fazer Querer fazer As coisas do nosso jeito Acho que a maioria Das pessoas aqui Fazem isso Porque isso é do ser humano Mesmo As vezes a gente ora Até o Pai Nosso diz Né Seja feita A Tua vontade A gente ora Mas a gente sempre Quer O nosso jeito Mas as vezes Nós queremos O nosso jeito Para fazer Essa palavra Está sendo Para mim Também Que é em Salmos 37 Salmos 37 5 5 Qual é que você vai ler para a gente Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele E ele agirá Commit your way to the Lord Trust in Him And He will do this Gente Outra coisa Que eu queria falar para vocês Sobre a alegria De servir a Deus E como a palavra diz A gente confiar em Deus Quando eu cheguei aqui hoje A gente entrou na sala ali Para orar We just went to the Praying room E a Camila E a Camila Ela contou Um breve relato Sobre o que ela está passando Camila just shared something That she's been through E eu sei E eu senti na hora Camila Que Deus E Deus Ele tocou no meu coração ontem E Deus Tocou no meu coração ontem Para falar para a igreja Just to share to the church Que a gente tem que Confiar That we must Trust Him Confiar Trust Him É Eu aprendi Depois de Tropeçar muito I just learned After following many times Que a verdadeira essência Do Evangelho That the real Essence Of the gospel É a gente confiar E acreditar em Cristo Is us to trust And rely on Jesus Christ A gente ter fé And be faithful As vezes as coisas Não acontecem do nosso jeito Sometimes things Doesn't go as we think Porque Deus Ele tem algo melhor Porque Deus Ele tem algo melhor Não é fácil Não é fácil Não é fácil Não é fácil Mas Deus Ele sabe a forma De trabalhar Mas Deus Ele sabe A forma de trabalhar As vezes O que seria bom Nos meus olhos Sometimes That could be good From my point of view Nos olhos de Deus Não é o momento From the God's point of view It's not the moment Então Eu acredito Que Deus Ele está me usando Pra falar isso Pra igreja Pra gente confiar Porque Ele está no controle Porque Ele está no controle Tu és a minha aliança Tu és a minha aliança O Senhor é tudo Pra mim Tu és a minha aliança For the opportunity E Keep you living Soil And love to ask You all